Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas de hoje falando sobre o atleta amador André Pikachu Que mostrou seu shape atual no Pump em recente vídeo lá no canal da Growth Após fazer um treinão de peito com o Felipe Franco O Pikachu que neste final de semana vai competir no Muscle Contest Praia Grande E há muita expectativa para ver o físico desse menino de 22 anos no palco da Classic Physique Ele que algumas semanas atrás foi campeão overall de um show da Muscle Contest Mas competido pela Men's Physique Mas o seu físico fica tão estético aí nas poses de Classic Que mesmo sendo limitado pelo fator altura Ele vai competir na Classic Amador E se eu não me engano, ele precisa bater aí 86kg para subir na Classic No vídeo, além de mostrar o shape O Pikachu também manda um treino bem pesado de peitoral com o Franco E foi naquela pegada motivacional que o Felipe Franco sabe muito bem fazer Rapaziada, deem uma olhada em algumas outras imagens do shape do André Pikachu E comentem aí o que vocês acham desse físico dele Vocês acreditam que ele vai conseguir continuar nos palcos da Classic Physique no futuro? Lembrando que ele tem um pouco mais de 1,73kg de altura E seu peso limite na Classic Amador é 86kg E na profissional seria 91kg Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Ramon Dino e o Brandão Os dois que bugaram o perfil oficial do Mr. Olympia hoje mais cedo Começando pelo Ramon O Instagram do Mr. Olympia postou aquele vídeo da campanha da Mitch Que mostra o shape do Ramon em várias poses E no fundo tem o áudio do mestre Arnold falando sobre o nosso esporte O perfil do Olympia repostou este vídeo E em pouquíssimo tempo o post já estava superando mil comentários E tendo mais de 70 mil curtidas Números absurdamente expressivos para o perfil do Mr. Olympia Que geralmente não tem esse engajamento muito menos fora da época do Mr. Olympia E isso mostra a força que o público brasileiro e os atletas brasileiros estão tendo na mídia internacional Tanto que logo em sequência os caras já postaram outro brasileiro Rafael Brandão Aquela atualização dele de hoje mais cedo Mandando duplo bíceps de frente E falando que estava animado com esse início de trabalho Com o Neil Hill E mais uma vez o povo brasileiro chegou em peso nos comentários Ontem o Vitor Boff também teve um vídeo postado lá no perfil do Mr. Olympia Com ele posando no Olympia do ano passado E o post passou dos 200 comentários E só para vocês terem noção da força dos brazucas O post anterior a este do Boff foi um vídeo na mesma pegada Porém com o campeão do Mr. Olympia de 2019 Brandon Curry E o post do Curry buscou apenas 90 comentários Enfim amigos Os atletas brasileiros daqui para frente Vão começar a aparecer com a frequência cada vez mais na mídia gringa Porque eles perceberam que os fãs brasileiros são muito engajados E vale lembrar que o Terry Kelguinde está trabalhando na cúpula do Mr. Olympia Então possivelmente ele deu este toque para os caras Mudando totalmente de assunto E agora falando sobre o 4x Classic Olympia Chris Bamstead O Sebum voltou com tudo aos treinos E recentemente em seu canal no YouTube Postou um videozão treinando peitoral E nesse vídeo ele chegou a fazer um supino inclinado com halteres de 150 libras Que é o equivalente a um pouco mais de 68 quilos E isso chamou a atenção dos fãs Porque o cara está em início de preparação E já com essa força brutal Quem fez alguns comentários sobre isso Foi o Jorlan Vieira Que em recente podcast da Ironberg Com Pinduca, Itinho e Caramelo Falou aí né Sobre o Sebum O Jorlan exaltou a força dele E fez alguns comentários E chegou até a dizer que o Sebum é mais forte que o Gabriel Zancanelli E explicou o porquê disso Confiram aí o que ele e os mais convidados falaram Gancho pra falar Será que o Sebum vem pra destruir? Destruir o quê? Porque ele começou a preparação que eu já vi, pesquisei Vi um vídeo dele fazendo Cara, eu te juro que eu fiquei impressionado Porque assim, tem hora que eu olho pra mim mesmo Porque cara, eu treino todos os dias né E quando eu vejo um cara levantando peso Pela carga Eu sei que aquele cara tem muita força Tem muito drive Muita, sabe E eu costumo fazer supino com halteres aqui Com 60 quilos 12 repetições com uma certa ajuda Faixa no cotovelo Que eu já não sou um menino Cara, o Sebum fez Supino com halteres Com 68 quilos Ponto Meio Sozinho, cara Tranquilão Sem nada no cotovelo Nada no pulso Pegou do chão Botou no joelho Não tinha ninguém nem atrás Pra dar uma força Então assim Isso é só o começo da preparação do cara Esse o vídeo É esse aí É acho que é dos 150 libras É isso aí Cara, olha só Cara, sério Não é fácil fazer isso não E a consciência A consciência É controlado Não tá pesado Não tá pesado pra ele Não tá pesado pra ele Tá um peso consciente Tá um peso Tá super controlado É confortável Você vê que todos os treinos dele Cara Ele tem os treinos dele De uma coisa mais básica O treino Tudo que a gente tava falando agora Pouco do meio movimento Mas você vê os treinos dele Fazendo terra Pesado Não, preparatório Fez a terra numa boa Uma série atrás da outra Pá, pá, pá O Sibum O Sibum Em relação às lesões Que ele já teve Fica claro Que ele tá fazendo um treinamento Pra se manter Ele não tá preocupado na evolução Sim Essa é a minha visão Porque se ele Mas você não acredita que ele vai evoluir? Então, não Eu acho que ele não vai aumentar mais Eu acho que vai Porque uma vantagem que o Sibum tem Dos seus concorrentes Uma coisa que o Itinho falou Que é largura Então, além de largura O Sibum tem uma boa separação muscular Sim Então ele corta fundo Bota a pose dele de peito lateral Os músculos do Sibum cortam fundo Entendeu? E esse corte profundo e largura Faz dele um diferencial muito grande Ali tem ele, peito lateral Isso não é em competição Nada aí Olha lá Não, o Sibum bate mais forte Não, é diferente um pouco É diferente É diferente É diferente Eu acho que dentro de um contexto de força Os dois Sibum é mais forte O Sibum bate mais intenso que ele Não, eles vão na carga Mas eu acho que o Sibum é mais porrada O Sibum é mais intenso do que o Sibum Deixa o pessoal raciocinar junto comigo Para o pessoal entender Não é que ele seja completamente mais forte O Sibum está treinando mais leve Não Só que você tem que analisar Todo o contexto do levantamento Ali ele está fazendo um supino Com 68,5kg sozinho Uma coisa E sem faixa E ele falhou E aí amigos O que vocês acharam desse comentário sobre o Sibum? O que acharam do Piduka dizer Que o Sibum não vai evoluir mais E está treinando mais Para manter a sua condição física atual? Comentem aí E sobre a questão da força Concordam que o Sibum é mais forte que o Zanka? Deixem suas opiniões nos comentários O fato é que o Sibum agora começou A sua preparação para o Mr. Olympia E ativou o modo 100% focado E estando a todo vapor Rumo ao seu sétimo Olympia da carreira Buscando o quinto título consecutivo Lembrando Que os outros dois Olympias Que o Sibum não venceu Ele ficou com a segunda colocação Que foram os dois primeiros da sua carreira Então O cara não é chamado de rei da classe physique à toa Mas é isso aí rapaziada Comentem aí Quais são suas expectativas para o Sibum este ano? Vem o quinto título para esta feira? Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal Ativando o sininho E comentem aí também As suas críticas, sugestões E é claro As suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada E até o próximo E até o próximo